Começou o ano e você vai esperar passar o carnaval para começar a se preparar? Eu não acho uma boa ideia, pois Cintinho está aqui para te deixar a melhor dica do ano. Comece a se preparar para o Enem agora, mas se você gosta de exclusividade, eu tenho uma solução para você. Seja um ProVip ou ProEnem. São 50 aulas ao vivo por semana, 4 redações corrigidas e comentadas por mês, 10 simulados. Acesso às turmas Enem Medicina 2020, além dos vestibulares de São Paulo. Curso de nivelamento grátis e acesso a todos os projetos criados em 2020. E então, quer ter acesso a uma preparação exclusiva e diferenciada? Venha ser ProVip aqui no ProEnem.